Ajuda aqui, tchau. Ajuda aqui. De casca. Aqui só de casca é assim. Pina vaca. Mas eles usam apenas a fibra. Eles já atuam elas, né? Eles sabem melhor. Aí a gente vai desfinhar. Posso usar isso aí, Manuel? E qual era a linha que usava? É... tucum. Tucum? Eu chamo palmeira. Essa tipo de árvore ela fecha as folhas na noite? Não, não. Like sleep at night. And all the shade, too. So, very simple. Just fibres and hook and... They tie together. Yeah. Yeah. Uh-huh. Like this? I like the... Um. Obrigado.